Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com DR Billions e vamos tentar de novo aqui a primeira campanha. Tomei um pau na primeira tentativa, não sabia o que vinha pela frente, também não tem desculpa, coloquei no pesadelo e tem que arcar com as consequências. Vamos lá então, deixa eu começar aqui colocando dentro da cidade no CTRL 1, esse arqueiro aqui no CTRL 2, já vamos direto para esse canto aqui que a gente sabe que tem pedra ali para pegar e deixa eu ver o que mais, vamos fazer umas casinhas aqui, o que eu preciso aqui, ouro não tenho três casinhas, vou começar agora, vou fazer diferente, vou fazer aqui ó, não, é fazer aqui porque aqui eles conseguem passar aqui pelo lado, vamos começar do mesmo jeito, eu comecei bem a outra passada, passelei foi no final, soltar pausa aqui, tá, ok, beleza, preciso agora de comida, tem que entrar o ouro, vamos lá, tem uma construção, beleza, tem que ir atrás dessa pedra aqui o mais rápido possível, pegar a pedra né, eu preciso, quero ficar aqui nesse canto aqui ó, porque eu quero ver quantos eu consigo matar daqui, mas eles vão fugir né, fazer comida, fazer o mesmo esquema que eu fiz, duas de 14, comecei bem a outra, e acho que ainda dá para construir uma casa, bom, um bom começo aí, vou tirar esse carqueiro daqui, não consigo tirar a travou, e vocês vêm pra cá, ó, vai vir filha indiana, vou dar pausa aqui de novo, preciso de comida, mais comida, ó, aqui dá 17 de comida, ó, na outra hora eu vacilei, 17 aqui, e 11 aqui né, que ali não vai dar para pegar, também dá 11, vou pôr aqui atrás, aí eu consigo pôr o negócio de tração de madeira ali, e mais duas casas, a gente tem que ser estratégico agora, agora a gente não tem desculpa, olha só um zumbizão aqui ó, filha da mãe, tem mais nada aqui? Douradinha ó, mais um aqui ó, mais casas, mais casas, mais casas eu fizer antes da chegada do trem é melhor, aí, mais dinheiro eu vou ter, agora próximo eu já faço uma antena tesla para cá ó, quero ir em direção a essa pedra aqui, aqui já era, tá tudo meu, próximo acho que já dá para fazer uma antena tesla já, tá pra cá ó, madeira, para fazer madeira eu preciso de ouro e, peraí eu preciso de ouro e energia, ok, bastante energia ainda, pegar essa comida aqui ó, dá para fazer mais uma antena tesla, e aí eu já entro com a parte da, 30 de madeira, eu vou precisar de madeira primeiro então, vou começar a puxar madeira aqui, tem estratégico agora, agora não tem choro, apesar que também eu vou falar para vocês viu, eu nem sei se é possível passar essa primeira terra no pesadelo, tá, nem sei se é possível porque eu acho que precisa de mais tecnologia para conseguir, mas né, estamos aí, mais uma antena tesla aqui para liberar já a parte aqui da, fazer para cá ó, e aí eu já posso pegar mais comida também, aí beleza, já dominei aqui, vou tirar um arqueiro daqui, para segurar o shift tá aí clicando com o botão direito para, para você ir determinando os pontos onde você quer que eu, olha aí onde tinham escondido ali ó, vou dar uma pausa aqui, preciso de madeira, mais madeira, eu vou fazer uma torre aqui, para pegar madeira aqui, porque eu vou precisar de muito arqueiro, a gente já sabe que o bagulho vai ser louco na última wave, então, mais casa, vamos aqui, vamos continuar para cá, acabando a comida, acabando aqui, deu ter madeira o suficiente para, para fazer a parte de extração de pedra, falta energia, falta madeira, e aqui tem alguma coisa ainda, não, limpou tudo, aí 629, vamos começar fazendo, falta madeira, então, vamos ganhar mais visão para cá, esta madeira né, não posso ficar ganhando madeira, senão tem que esperar mais um pouquinho, fazer casa, que casa não gasta madeira, aí 20 de madeira, de 30, energia, beleza, espera aí, como assim mano, um zumbi ali, sai daí meu povo, tem recurso, espera aí, que eu estou chegando aí, está vendo, já estão de sacanagem, já comigo, peguei lá, não peguei, sim, um novo teste, roger isso, aí está vendo, estavam passando já mano, esse aqui vem para cá, essa comida, beleza, de mais madeira, mais 15 aqui, comida eu tenho bastante, não, aqui não, aqui não, aí, aqui é tudo meu já, falta 30 de madeira, agora eu vou abrir para cá, agora eu vou abrir para cá, porque eu não abri para cá, eu não sei o que que tinha aqui ó, que pistola, ae mano, pedra, e agora mais casa, beleza, estamos indo bem agora, falta comida, não precisa de mais torres, falta, não falta nada, estranho, ah, não dá para construir, por causa da linha de trem, esperar terminar aqui, eu faço a próxima, aí é que eu vou fazendo comida agora, 16, ô mano, corredor aí véi, ok, minha madeira já está extrapolando já, por quê? porque eu não estou, lisando ela da maneira correta, deixa eu dar uma pausinha aqui, eu preciso de mais lisão para cá, na verdade, e mais lisão para cá, que eu preciso pegar comida aqui ó, comida é isso mesmo, então vamos pegar comida aqui, 14, 15, ok, vou fazer um modo de patrulha aqui, vou fazer um modo de patrulha aqui, e aqui também, pronto, eu não vi se o trem mata os zumbis mano, ok, estou no dia 5, com 13 de pedra, caramba, preciso de mais pedra mano, tá miguelando pedra, não tenho mais pedra para pegar, é só ali mesmo, eu acho que não dá hein mano, para passar essa primeira tela aqui no, oh, aqui vamos de novo, um pesadelo hein mano, vamos ver, fazendo o máximo que eu possa aqui, que não é muito né, mais dinheiro, aí, só pegando visão, aqui eu não posso construir nada, então isso quer dizer que eu não consigo passar a torre para lá, né, por mais que eu tente, eu não posso construir dos dois lados aqui, então eu não consigo passar a torre para o lado de cá, então aqui desse lado é impossível construir alguma coisa, 10 de pedra, preciso de 20, 450 de ouro e energia, aí você precisa de ouro, próximo trem chegue, ok, eu nem preciso das casas tudo juntas, porque eu não tenho como fazer mercado, mais comida, 4 aqui para ver onde eu posso construir, mais 14 aqui, esperando, beleza, já tem os recursos, já para, falta energia, mas já vai entrar, fazer minha primeira, vai mano, atenção, na hora, aí, mesma coisa, vou fazer de novo, talvez vocês não vão me pegar não, talvez eu estou ligeiro, já é hora de começar a pegar mais madeira já né, porque na hora que eu começar a fazer, os rangers, gastar uma madeira nervosa, estou segurando bem os rangers, você vai pagar por isso, certo? gastar comida, fazer comida, 12, 14, 16, 12, não é que eu posso fazer mais comida, 11, 10, pedra aqui mano, vou fazer com 11 né, aí beleza, começar a fabricar, ranger, e assim que der, assim que tiver 20 de pedra, já fazer mais um quartel, 282 de população, 18 mão de obra, 19 de energia, começar limpando esse lado aqui, o que? falta só a pedra, tem que dar prioridade para a construção dos quartéis, vamo gente, cadê essa pedra? comida aqui, 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 beleza, vou pegar comida aqui também, mas precisa de uma antena, tá bom, beleza, tô fabricando aí, arqueiro, estão indo melhor nessa aqui mano, dia 8, madeira, ouro, 414, acho que uns 500 de ouro, tá bom viu, aumentar um pouco mais a população, na verdade, ainda tem muita comida disponível né, vai acabar energia, que ouro agora, vou deixar entrar mais esse ouro aí, quando ficar com uns 500 de ouro mais ou menos, acho que tá bom, agora tem que esperar o próximo trem, mais energia, mais energia, mais comida, posso construir do lado aqui, 17 ó, e mais comida, e mais comida, vamo, 480, alta, atenção 14, 3 aqui, 3 aqui, beleza, agora tá igualada a produção, Essa... Ih! Chegou a banca. Vou fazer aqui, dar uma caetada aqui, ó. Ah, já matou uma? Toma mais. Olha o Caetano, vou dar uma pausa aqui para poder mexer aqui, peraí, preciso de mais um quartel. E... Mais casa. Ok, vou filmar aqui. Olha naquele olé bonito. Bom do Ranger é que eles são rápidos. Vou botar isso aqui no CTRL 3. Tá mais. Agora eu tô sendo inteligente. Na outra partida eu fui burro. E aí, mano. Não. Não. E aí, boa. Vou colocar isso aqui no CTRL 2. Dia 10. Ok. Eu quero saber se o trem consegue... Olha, eu posso construir um negócio aqui por onde o trem passa. Ah, é o TAB para girar. Beleza. Agora eu li ali. Esquecido. Deixar essa área aqui. Sabe por que que eu tô fechando? Porque eu quero testar esse trem aí, mano. O que você quer agora? Aí, tome arqueiro. Epá, eu vou fazer mais um... Mais um quartel, hein. 455 de ouro. Boa comida. Quero testar esse trem aqui, mano. Puts, o trem mata os zumbi mesmo, mano. Não, não. Meu braço e o arco estão prontos. Ok, ótimo. O trem está chegando para a estaciona. Straight para o coração. Roger isso. Meu braço e o arco estão prontos. Meu braço e o arco estão prontos. Ah, tem recurso ali, ó. Meu braço e o arco estão prontos. Será que eu consigo voltar? Sim. Não! Eles me deram! Meu braço e o arco estão prontos. Meu braço e o arco estão prontos. Não! Não! Sim! Não! Sim! O que você quer agora? Meu braço e o arco estão prontos. O que você quer agora? Eu vou avançar! Boa! Na minha vida eu estou melhor! Travar aqui. Tem zumbi aqui, por isso que não tá dando para construir. Ah, não tem energia. Não sei por que eu tô vindo pra cá, se eu sei que não tem nada aqui. Tem ali, ó. Tem madeira e comida. Olha o trem vindo. Muito bom. Dia 16, dia 13, beleza. Agora eu preciso começar a pensar nas minhas defesas aqui. Falta. Falta ouro. Nada aqui. Uro, né? Beleza, aqui tá resolvido. Preciso de uma torre Tesla aqui, ó. Pra poder construir mais pra frente. Mano, não sei não, mas eu acho que não vai dar. Constrói essa torre Tesla aí, mano. Ainda bem que não mata os meus. Ainda bem que não mata os meus. Agora é... O que você quer dizer. Ainda bem que você está... Aí, boa. Michael e eu... Eu sou eu. Construí a torre Tesla ali, agora é... Tem recurso. Falta ouro. Eu não sei. Construir portão nunca foi uma boa ideia. no jogo survival era gastar recurso à toa mas né? a foto campanha pode surpreender a gente eu dou uma segurada na onda de zoom ok, bastante pedra, mais um quartel mão de obra, preciso de mais casa, e aí preciso de mais comida, praticamente eu não tenho mais de onde tirar comida o trem chegou na estaciona você de novo? veja isso, meu braço e arroz estão prontos, ok, é mais rápido que meu braço mais comida aqui, 41 de comida, vou dar uma pausa aqui para aumentar a quantidade de casa é uma ótima área para construir em casa, quanto espaço será que vai dar isso aqui, mano? tá bom a comida o que? você vai me pagar por isso, certo? sim, meu braço está prontos atenção, construção completa ok, meu braço e arroz estão prontos os infectados se aproximam da colônia, 23 horas bom de obra, preciso de mais casa atenção, construção completa preciso do trem, cadê o trem putz, o trem não vem na última hora droga o trem não... ah, veio será que isso aqui é o suficiente, mano? é pra atrasar eles, tá? bom de madeira essa torre ajudava muito, mano torre para atirar de dentro da torre assim, mano, esse tipo de edifício tem que estar separado chegarem isso aqui eu vou deixar aqui para eles irem adiantando talvez eu vou dar uma segurada agora, mano agora eu estou confiante 36 ranger nem todos estão conseguindo acertar aqui então ajuda aqui segura aqui peraí peraí, mano aí tá, quero ver passar 72 vou até os recursos eu estava preparado, meu amigo suave só limpar, só limpar agora ó, se o trem viesse, hein o trem não vem no último, no último wave foi fácil, foi fácil como assim? ah, tá, que susto deixa eu colocar um arrow em sua mente ficou ninguém pra trás? mas eu não vou vim, o arrow estão pronto não, não ficou ninguém pra trás justo GG, meu amigo dessa vez não, dessa vez estava preparado não temー, o arrow está pronto isso deve ser bom Ok. Valeu pessoal, a gente se vê no próximo episódio, com a próxima base, é que não foi tão difícil, é que, né, tava meio enferrujado. Valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! Tchau!